A reação dela é ótima. Levei minha sobrinha no brinquedo e esse foi o resultado. Oh my God! Oh my God! Ai, muito boa a expressão dela de desespero. Ai, muito boa a cara do meu irmão. Mano, ela aparece no desenho. Ela aparece no desenho. Eu vou rir de novo dessa mulher. Ela tá adorando. Eu não posso ver esse vídeo. Amigos, o meu irmão gostou tanto dessa história de ficar escolhendo vídeo pra mim que agora, a cada 3 minutos, ele manda um vídeo novo. E eu guardo tudo pra reagir junto com vocês. Então, vem comigo, porque hoje é dia da gente reagir aos vídeos que meu irmão me manda. Já não é mais bêbado, né? Não acredito que meu irmão tá bêbado 24 horas. Meu irmão tem bebido mais. Será que é só eu que bebo? Sua risada deve ser linda. Minha risada. Onclo, onclo, onclo. Nossa. Isso é você, amor. Eu não posso rir. Nossa. Tá aparecendo você, amor. Gente, você rimei estranho assim. Isso é tuberculose. Onclo, 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 onclo. Parece que ela soltou gás e encheu a boca. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Olha, isso é a boca mesmo? Tenho certeza? Ai, meia-noite e um. E a gente chorando aqui, mano. Raciocínio lógico. Num avião há quatro romanos e um inglês. Qual o nome da aeromoça? Maria, Judith, Letícia, Ivone e Luísa. Como é que é quatro em romanos? É I, V e um em inglês. One, Ivone. Nossa, amor. Que sensacional, hein? Não, macaco. Não, sério, sério, sério. Não, sério. Eu nunca tinha visto isso. Significa... Caraca, gente. Eu mereço o seu like. Aperta o like porque meu raciocínio racional foi muito... Quando você faz algo e quer voltar... Voltar. Quando você faz algo e quer voltar atrás e não tem como. Ela não quer não. Ela não quer descer. Ela não quer descer, não. Ela quer voltar. Ai, gente, eu tô rindo. Ai, coitada. Coitada. Filha, se entrega. Nossa. Juntinho. Se entrega, filho. Não tem lógica, não. Não tem lógica, Pedro. Ah, não. Mas eu queria ver ela indo. Eu acho que ela ficou em 5 horas ali. Ah, mano. Eu queria ver ela indo. Pendurada. Gluglo, como é o nome daquele filme que tem um cara... Aquele lá, tipo... Que ele é do cabelo, assim, encolhado? E ele é ladrão. Já vejo que ela tá falando. Ai, Gluglo. Gluglo. Como é o nome daquela música lá, tipo... É... Não, 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 não. É você. Não, 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 não. É você, eu sou. Não, 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 não. Começou o barco a pegar uma beça desse jeito. As vezes nos preocupamos com as coisas erradas. A peruca ficou... Ela vai pro barco aquático com peruca, ela não vai prestar muito, né? Quando chega a sexta-feira e vejo todo mundo saindo? Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. É nós dois, ultimamente. Olha, eu vou te falar. Eu nunca pensei que eu fosse virar essa pessoa, mas eu tô virando. A gente virou. Eu preciso ver gente. Esses dias eu falei, amor, vamos andar no shopping. Eu, que sempre odiei shopping. O que você falou que desenharam aí? O que você falou que desenharam aí? Mamãe, desenharam uma tesoura aqui. Mostra a tesoura. O que eu já tô mostrando? Eu tô mostrando. Nossa, filha. É uma tesoura? É uma tesoura nossa. Nada a ver, né? Nada a ver com o nosso carro. Nem a tesoura no carro mesmo. Nada a ver com o nosso carro. É, quem deixou? Vamos desenhar em todos os carros pra ver, né? É uma tesoura. É tão bonito ver a inocência da criança, mano, sério. É, pena que um dia acaba. Não, mas dá vontade de segurar a criança e proteger do mundo. E falar assim, não, filha, filha. Não dá, não. É uma tesoura, é sempre uma tesoura. Infelizmente. Mas aí quando cresce, a tesoura faz um estrago. A tesoura faz um monte de tesourinha. Oi, pessoal, boa noite. Quanto fica... Quanto fica a pizza de... Esse papo de tesoura me deixou nervoso. Quanto fica uma pizza de calabresa, uma de mussarela e uma Coca-Cola a dois litros? Endereço? Aí vem a resposta. Boa noite. Fica 74,50 com taxa de entrega. Mas pra rapaz bonito tem desconto. Opa, gostei. Quanto fica? Vai ser no débito 74,50. Gente, eu já vi a mesma versão dessa piada mil vezes. Só o meu irmão extremamente bêbado pra me mandar esse tipo de coisa achando que isso é engraçado. Tô me preparando pra ir morar em Portugal. Alguém pode me dizer se aí tem o homem do ovo, tenho medo de sentir falta. O homem do ovo é o carro do ovo que passa na rua? Sério, gente? Essa é a preocupação da pessoa? Lá tem o homem do ovo. Tem o homem da tesoura. Tem o homem... Tem um monte de tipo. Quando você precisa focar na dieta, mas aparece uma batata frita. É você hoje. Alguém tira esse cara lá de trás que estragou minha foto, por favor. Esse cara aqui. É. Tem um que é muito bom. Mano, muito bom. Esse é o melhor, mulher com a toalha. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Não posso segurar pra sua foto. Gente. O juiz. O melhor do Brasil é o brasileiro, gente. O brasileiro precisa ser estudado. O que é que é isso? O cara é ela lá. Muito bom, muito bom. O melhor da toalha. Da toalha é muito bom. O da toalha foi hilário. Gente, eu tô com medo de apertar o play. Isso daqui é uma pessoa. Isso daqui é um gato. É uma... É uma mágica. É daqui o olho da pessoa ou não? É uma máscara. Não sei. Ah, é um filtro. Ah, eu achei que foi ser pior. Tipo, ele tá olhando, só que pessoalmente não tá. Mas quando ele olha pra tela e vê... É, eu achei que ia ser pior. Eu achei que... O olho arregalado. Eu e meu amigo dando rolê de carro depois que eu tirei a carta. É, radical. Mano, mas olha só. O menino mandou bem, hein? É, puxou o freio ali, saiu no giratório. Mano, a cabecinha. A cabecinha é o melhor. Pronto, agora meu irmão também manda vídeo de gato, né? Quem sabe que eu gosto. Agora ele vira o gateiro, né? Virou brincadeira, né? Virou brincadeira. Gente, o gato deve tá tão nervoso com a risada... Eu acho que ele tá mais se divertindo do que tentando matar o rato. O comentário aqui é da Silvane. Diego... O Diego Gato, né? Falando, Claudio, não dá pra se controlar. Quando eu tento ajudar a pessoa e só piora a situação, eu me identifico com isso, tá? Quando a pessoa precisa, às vezes, de algum conselho, alguma palavra pra dar... Você estraga tudo. Eu estrago, eu faço piadinha, eu estrago tudo, eu falo um monte de besteira. Por que você pôteu o gato? Por que você pôteu? Mas é só um gato. Não, não. Por que você pôteu? Piorou real Se no braço tava ruim Imagina na boca Homem-aranha de volta A nave, kkk Como é que ele consegue, tá ligado? Tipo, olha só O cabelo é muito, tá ligado? Como é que ele consegue, tá ligado? Tipo, olha só A gente vai conseguir terminar esse vídeo Gente, eu amo meu irmão bêbado Vazou eu fazendo bolo O que foi esse grito? Então é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adorei Esse vídeo me fez muito bem Aperta o like se não apertou Se inscreva no canal Beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau